Vacinação Vacinação 906 Vacinação 903 Qual é a dose que o senhor está tomando? 972 Qual a importância para o senhor tomar essa segunda dose? O que lhe representa? Isso representa uma alegria muito grande Porque a gente tem a certeza de que eu não vou passar pelo que eu passei antes Pela corona Eu passei por um processo muito difícil Estive internado Fui para a UTI Mas infelizmente eu não fui entubado E eu me recuperei, graças a Deus E eu só tenho a agradecer a Deus todos os dias de minha vida Qual a importância para o senhor tomar a segunda dose? Ah, para mim 928 929 930 Isso é emoção para o senhor Uma esperança a mais Não, senhor Miguel O que o senhor diz Nesse momento Que o senhor vê A vacina chegando Ao povo Qual a esperança que o senhor tem Eu sei que o senhor está emocionado Mas fale um pouco para a gente O que o senhor acha dessa situação? Quero que você chegue para todo mundo Meu filho 932 932 Vacinação Todo mundo tem que ser vacinado É a esperança, né? A sua emoção é porque Chegar até aqui com uma vacina É uma esperança a mais de vida De tudo, né? É a esperança a mais de vida Muito emocionado Obrigado, senhor Miguel Deus abençoe E aí